A mim tá bom. Fazer o que? Então vou te falar um pouquinho. Tá bom pra lavar a roupa dele? Mas tá bom, eu dou, tem demais ali. Só vai, dá? Doi. É mais bonito então, vamos ver. Levantei de manhã cedo e comecei a imaginar. Eu pego uma espingarda e vou pro mato caçar. O único bicho que encontrei foi uma tarta manduá. De um tiro até a SD foi parar no carcanhar. Não que o couro dele venciará pra fazer um laço pra lançar o presente. Que agora você vai me dar. Então vamos fazer um negócio. Agora você pega o presente e dá ele pra mim. Aí eu vou ficar sem nada. Eu seguro pra você. Tchau. 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 Tchau.